Quatro pessoas foram detidas no início da noite desta quarta-feira após uma confusão envolvendo uma bicicleta furtada. Seguindo informações, uma bicicleta teria sido furtada na região central na madrugada de terça-feira. Alguns familiares do proprietário da bicicleta avistaram ela e avisaram um PRF aposentado, amigo da família. O homem então foi até a residência onde estava a bicicleta e acabou discutindo com os moradores do local, que partiram para cima do ex-policial realizando agressões contra o homem. Durante a confusão, os familiares do rapaz que teria adquirido a bicicleta furtada acabaram tomando a arma do policial, que caiu no chão durante toda a confusão. A polícia militar então foi acionada até o local, onde foi verificado que realmente a bicicleta havia sido furtada. A arma do policial foi encontrada no meio do mato. Quatro pessoas então foram presas. O rapaz, que estava com a bicicleta por receptação, e outras três pessoas por desacato à autoridade. Todos foram encaminhados para a 15ª Subdivisão Policial, onde seriam tomadas as medidas cabíveis. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.